Oi gente, tudo bem? Eu sou a Drica, sejam bem-vindos aqui no canal. Bom gente, hoje é domingo, domingo de Páscoa, então eu tô indo agora pra casa do meu irmão pra passar o dia com ele e vou levar vocês aqui comigo. Uau gente, acabei de ver que meu Uber vai dar R$43,94. Nossa, deu uma diferença muito grande de preço do Uber do Cabify. Deu R$30,69 o Cabify. Vou chamar o Cabify, gente. Vixe Maria, tá demorando pra achar. Mas... Vamos esperar, né? E agora eu tô aqui esperando, gente, literalmente sentada, ó. Faltam oito minutos aqui pra eu chegar e tem que esperar então, que demora. Eu tava ali com o meu irmão e eu, nossa, já tô saindo. Só que não. Já tô descendo, gente, tive troca de blusa. Fui pegar um negócio, sujinha a blusa que eu tava, eu troquei muito rápido. E agora eu trinquei de roupa. Roupa não, só a blusa. Ai, Drica se não Drica, né? Ah, pode deixar o vidro aberto mesmo, tudo bem. Se tiver calor, você tava ali, tá? Tá, muito obrigada. Quando você se organiza, você consegue comer saudável. É questão de... Organização. E é tão bom a gente comer saudável. É muito bom, né? É, o estômago sempre leve, uma barriga. É verdade. A net se senta mais bem que se morre. Em cem metros. Exatamente, exatamente. Uma coisa que eu gosto muito de comer é a cebola e o alho. Cebola e alho? É. Você gosta? Eu adoro cebola e alho. As comidas sem cebola e alho não tem graça, né? Cebola e alho é bom demais. Acabei de chegar aqui no prédio do meu irmão, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês os cachorrinhos mais bonitinhos da vida. Vixi, Maria. Nossa Senhora da parecida. Ai, gente. Os cachorrinhos mais lindos. Ai, meu Deus. Eu tô muito louco, gente. Entra. Os cachorrinhos mais lindos. Drica, Lipe. A teca, a teca, filho. Olha o rabo. Olha o rabo. Que lindo. Vincando com a teca, gente. A gente tá indo agora comprar ovo de Páscoa. Tipo, em pleno domingo de Páscoa. O combinado era ele comprar, mas ele não comprou. Então a gente tá indo agora. Vamos ver se vai ter, né? Nossa, que sorte. Tem ovo de Páscoa, gente. Olha o que a gente pegou. Bolo de cenoura. Esse aqui de Nutella. Esse aqui de Twix. Aí ia comer esse daqui que a gente vai presentear. Ai, que sorte. Vamos lá pagar agora. Vamos lá, vamos lá. Agora o ovo de Páscoa. A gente já comeu o dele. Porque ele depois vai sair pra comprar outro. Gente, a gente ficou com muita vontade. Esse aqui é de Twix. Por que esse aqui tá menorzinho? Esse tá maior? Não pode ficar com amor de fome. Não gosto de fome é fome. Dê que é bom? É ruim, né? É ruim. Já é ruim. É ok. É ok. Não é, tipo, muito maravilhoso. Então eu nem vou comer tudo aqui com a mesma vontade de ser. É, a gente corta isso pra verdade. Nossa, meio ruim até um pouco. Porque qualquer coisa ele nem vai querer. Ah, esse aqui pode ser o dele. Não sei, achei meio ruim. Nossa, ainda bem que eu não comprei esse. Ah, não é meio ruim. Um pouco ruim. Não gostei. Ai, ruim. Estou ruim. Estamos no shopping... Qual é o shopping? Não branco? Qual shopping esse aqui é? O Burbon. Ah, é o Burbon. Ai, que louca. Quero ver calcinhas aqui. Eu já falei pra vocês, né? Estou na casa de calcinhas mais altas. As minhas calcinhas são muito baixas. Eu acho que tá marcando minha barriga. Já quero ver calcinhas altas, bonitinhas. Vamos dar uma olhadinha. Estamos aqui na Ria Chueira. Gente, vem cá. Tem uma bolsinha super básica. Vocês acham que vai ficar mais legal esse aqui? Tem bonitinho, né, gente? Ai, vamos lá ver uma de calcinha. Uma de calcinha. Vamos lá. Eu não gostei muito das calcinhas aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E agora? Transparente, né? 119,90 reais 119,90 reais Essa cor é muito legal Olha o marrom, né? Adoro essas daqui, olha Mais basiquinhas, sabe? Mais pequenininhas, mais basiquinhas Eu amo A pancha não vai ter essa cor Maravilhoso, 199. Nossa, apaixonado. Lindo, né? Eu vou mostrar para as pessoas seus brinquedos. Ah, sua casinha, Lipinho. Eu vou mostrar que aqui é a sua casinha, não é? Quer entrar na casa? Ai, vou mostrar para as pessoas como que você entra na casinha. Oi, essa é a minha casa. Agora vem, vou mostrar seus brinquedos. Lip, tem gente? Vamos mostrar os brinquedos? Era só para mostrar para as pessoas, Lip. Que bem? Vai morder, porque ele é muito bravo. Gente, esse é igual um notebook. Vou pegar o Joquinha, então. Ai, como linda? Ai, você está muito grande. Ah, saindo da casinha, né? E agora a gente vai levar os cachorrinhos para passear. Amora, passear. Vem pra cá. Ah, pra cá. Já, Lipinho. Quero fazer uma apresentação. Vai brigar? Vai brigar com o cachorrinho? Ai, que lindo, né? Lipinho Lipinho Olha lá Vem Lipinho Vem, para de ser cachorro mais educado Lipinho Vem cá Para de ser cachorro mais educado Coisa feia Tem que ser educação Você fez xixi aí Ai, meu Deus do céu, Lipinho Que vergonha Lipinho fez xixi Gente Olha meus cachorrinhos Ai, cachorrinho Quem que é esse? Onde você está? É a Bárbara Oi, Bárbara E esse é a Frida Oi, Frida Lipinho, não vai brigar Lipinho Para de ser Lipinho Não é educado Para, choquinha Ele aqui, ó Ele aqui, ó Põe no carrinho Põe no carrinho Ele está muito bravo Ele está muito bravo Ele está em cima Ele está em cima Ele, Lipinho Para de ser um cachorrinho bravo, Lipinho Você não pode ser um cachorrinho bravo Você não pode brigar Não vai brigar Olha o cachorrinho Muitinho E aí E aí Oi, gente! Acabei de chegar em casa. Que sono que eu tô! Foi um dia muito divertido, muito legal. Espero que vocês tenham gostado, de passar esse dia comigo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo. Compartilhe o vídeo assim, gente, com todos os amigos de vocês. Vamos lá, 300 mil inscritos. Beijo, gente! Até o próximo vídeo, tchau!